Vamos aqui para o nosso primeiro passeio off route, com o Técio Ferreira na direção 4x4, Técio Paulada, nosso amigo Renatinho e a nossa navegadora Sofia que já pagou o atualmente ela está tirando uma pestana, mas daqui a pouquinho ela vai estar na ativa dando as coordenadas Vamos lá rumo ao Pico do Caledônia O céu, a terra e o mar foram criados para adorar Além de toda a natureza, reverência em sua grandeza Tudo se entrega aos oceananos e obedece os seus planos O universo chama a fé, que todos o adorem E eu vou, eu vou, eu vou Para me prestar, para viver e adorar O sol e a mais linda flor Criados foram para o seu louvor O homem todo é uma criação Se rendem em sincera devoção O luz entrega aos oceananos E eu me entrego aos seus planos O universo chama-os bem Que todos o adorem E eu vou, eu vou Mergulhar meu coração Nesse mar de gratinão E eu vou, eu vou Minha alma livre Chegamos Chegamos aqui em cima Está aí o nosso piloto Piloto de off-road Nossa navegadora acabou de acordar Nossa navegadora Mirim Ela chega Dá um sorriso Nossa navegadora só acordou E depois chegou no destino É uma boa navegadora Está lá embaixo Friburra Falei que ela ia vir nas novas Olha filha Olha filha Olha filha Se você estiver com o seu louvor O seu louvor Eu vou, eu vou Mergulhar meu coração Nesse mar de gratinão E eu vou, eu vou Minha alma livre Está pra viver e a dor Eu vou, eu vou Eu vou mergulhar meu coração Nesse mar de gratinão E eu vou, eu vou Minha alma livre Está pra viver e a dor Minha alma livre